Da abertura humana da terra Meu planeta é Deus Fugir eu, dois, 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 a Cátira é Olha o meu amor É o final, não te serve até o resto Que sua dor você será Minha pequena é a Eva Era o nosso amor Na última zona vem Além do infinito eu vou voar Sozinho como você E voando em alto E a praça é sensibilizante E volta em volta eu vou me virar A força pra viver Meu amor Onde é o sol, hoje é o sol Ele apareceu É o fim Da abertura humana da terra Meu planeta é Deus Dos direitos, dois, dois, a Cátira é Olha o meu amor É o final, não te serve até o resto Que sua dor você será Nossa família Nossa família A pequena é a Eva É o nosso amor Na última zona vem Ele morre Além do infinito eu vou voar A nossa vida Sozinho com você E o homem alto, o velho me abraça Pelo infarto instante, ela me corte Quando eu vou me dar a força pra viver Relaxa, eu quero nascer Com pena, relaxa, que é noite Comércio, que nada a gente vai acontecer Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Tá gostoso, aquele jeito bom Uma taça de xamom, o calor no meu perdão Você tá tirando meu batom é bom, bom, bom Uma taça de xamom, o calor no meu perdão Você tá tirando meu batom é bom, bom Eu acho que quero você Eu acho que quero você Eu acho que hoje também Mas assim te vai acontecer Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Eu tô me dando dor, eu tô me dando dor Obrigado.